E aí, Bahia? Ô, meu parceiro, forte abraço. Forte sincero, meu mano. Bora tá encostando aqui na favela que os parceiros tá ali. E a loja, pelo jeito, onde tá milhão, hein, parceiro? Não, isso mesmo. O bagulho é o seguinte, cuzão. Hã? Os caras ligou lá, pás. Fala pros caras fazerem as contas certinhas aí, cara. Não, não tá batendo, entendeu, cuzão? Será que o bigado tá ramelando, meu mano? Os caras que foi fechar aí no final de semana aí, não deu certas contas. Tava faltando grana, hein, parceiro? Tinha que colocar do meu lá, certo? Pra mandar pro moeda, o bagulho não tá legal não, parceiro. Ixi, vamos trocar um papo aqui com os parceiros, ver o que tá acontecendo, mano. Ah, banca aí. Para aí, olha esse aí, pô. Olha o Paraíba logo de máscara. Esse aí tá com medo, hein, parceiro? Olha aí, Paraíba. E aí, filho? Tá em choque, louco? Ah, tá ligado. Tava pintando uma moto ali, tio. Tá ligado? Ah, pegou no trecho, pegou no trecho. Peguei no trecho, poxa, eu já tô passando a tinta, a gente quer pra disfarçar, né? Tá ligado. E aí, meus parceiros, pretinho, e aí, Ferrari, boa, 0-3? Boa. Mas então, rapaziada, o Bahia tava falando aí, mano, que as contabilidades não tá batendo, pá. Será que o bigado tá ramelando lá na loja lá embaixo, lá, meus irmãos? Cadê ele que não aparece na favela? Vamos ver se ele tá lá, vamos lá, vamos descer lá. Vamos lá, vamos lá, parceiro. Se ele não tiver lá, tá ligado, parceiro. Depois nós vamos bater na porta do barraco dele, parceiro. Então, será que ele tá ramelando, parceiro? Se tiver na trairagem, ele vai dar um problema agora. Eu tive que tirar, foi, que então, parceiro, do meu bolso pra fechar o bagulho, pá. Então, porque ele tava certinho esses dias, parceiro. Ô, dona Amélia, boa tarde, tudo bom, senhora? Ô, dona Celinha, do Brechó. Qualquer fita, Bahia, já bate no biriri, ele já manda ele chegar com o resumo, parceiro. Vê o que tá acontecendo aí, se ele tá passando agora na necessidade, se tá precisando de dinheiro, ok, parceiro? Ou se ele tá pegando os bagulho pra usar, né, parceiro? Não tá vendendo. Pode deixar a potência aí na loja não, parceiro. Ok, querendo ou não, nós ficamos no prejuízo depois lá com moeda lá, mano. Fui pegar o papel e a caneta, fui fazer os cálculos, parceiro. O bagulho não bateu, isso aí tá errado, entendeu? Tá ligado, se vir na trairagem aí com a firma aí, vai, mano. Vai tomar, parceiro. Sem perdão, né, meus manos? Tamos chegando aqui já, meus manos. Olha a piscininha aí, ó, dá atenção. Olha o morador. Os moradores tá... Oi, é esse, Zé Trejo? É pagão, depois eu vou encostar pra mandar uma régua, hein? Você furou a piscina do morador, Zé Trejo? Tá louco, parceiro? Pegou? Pegou, vai lá arrumar lá depois, ó. Pode colar lá com a língua, viu? Depois a Cláudia vai reclamar lá, parceiro. Pagoso e louco esse cara. Logo a piscina da Cláudia, vai, besta. Você sabe que a Cláudia é uma perrequeira. A Cláudia é a barraqueira, hein? A barraqueira é a perrequeira. Deixa ele. Cadê o bichão? Cadê o bichão com a bolsa? Cadê o bichão com a bolsa? Já ramelou hoje no plantão, ó, parça. Tô vendo, mano? Tá faltando dinheiro, parça. Ô, parça, esse bagulho não tá legal, não. Entendeu, parceiro? Tá da hora, mano. Já chama no resumo aí do... Não, não, é isso mesmo. Do bigata aí. Já dá um salve no biriri dele aí por um que tá acontecendo que ele não tá vindo na loja. Sai do olho o trabalho. E aí, bigata? Não responde, não responde, parceiro. Sumiu. Não tá nem na frequência, meu, mano. Fala aí, fala aí, Ferraro. A gente tem que deixar aí o Tico tomando conta dessa parada aí, entendeu? A gente tá fazendo o próprio 7% aí, tá ligado? Você e o Bahia fica aqui na maior resposta, entendeu, mano? Mas aí, quem que tá ficando na gerência aqui de baixo aqui, parceiro? Ah, parça. Você, Bahia? Nada, é aquele menor lá, o Tico, tá ligado, parça? Mas não sei se ele tá da hora também, não, mano. Tico vilão? É, o Tico vilão que encostou aí na quebrada agora. Esse mesmo. É, esse mesmo. O moleque tá me ajudando, não corre, caralho. Mas é ele, mano. Dá um salve nele, porque você encosta, tá ligado? O Tico vilão já tem mais entendimento que esse comédia aí. Ah, eu vou mandar o papo pra ele. Já manda ele encostar em mim. Vou fazer o seguinte, então, ó. Dá atenção, Nutt. Eu vou jogar o caderno pro bichão, jogar os bagulho que vai tomar conta agora, vai ser ele, certo, parceiro? Demorou, então, mano. Ele e o Ferrari aí, demorou? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos comigo lá na mata, lá. Aí alguém já dá um salve nesse Tico aí. Manda ele encostar, que eu vou trocar um papo com o moleque. Ver se ele é mil graus mesmo. Ver se ele fica aqui na loja, demorou? É isso mesmo, pode. Deixa eu parar aí, mano. Fica lá na loja, lá em cima, lá, parceiro. Qualquer movimentação estranha, tá ligado? Bate o rádio pros moleques. Solta fogo aí. Mano, se apareceu um carro preto, alguma coisa estranha, viatura, já bate o rádio. Ei, Ferrari, fica aqui. Já dá um salve nesse Tico aí. Pretinho, fica lá na gerência, lá de cima, lá, parceiro. O 013 fica na responsa aí dos produtos aí, mano. Fechou, meus mano? E eu e o Bahia vamos encostar nessa responsa ali da mata ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, parceiro. Vamos aí, Bahia. Vamos aí, mano. Vamos embora, vamos embora. Será que esse Tico aí é mil graus mesmo, parceiro? Mil graus, mil graus. Depois se você quiser trocar as ideias com ele ali, parceiro, já chama ele ali pra você, parceiro. Vamos lá naquela responsa que eu vou deixar você lá. Aí eu volto aqui e já vejo esse maninho aí. Vamos encostar lá, meu mano. Vamos lá, vamos lá. E aí, Bahia, deu sorte aí, parceiro? Boa, meu parceiro. Forte abraço. Bagão seguinte. Já fiz. Mano, disse que o menor é disposição. O menor já tá lá. Tem mó cota, parceiro. Esperando você pra trocar as ideias já, parceiro. Já tá lá na loja lá? Tá ele que... É, o Ferrari. Ele e o Ferrari. O Ferrari já falou aqui pra nós encostar lá logo, mano. Demorou. Vamos encostar com o bote lá mesmo, parceiro. Vamos lá. Vamos encostar lá, vamos encostar lá, parceiro. Demorou. Os caras estão tudo dando a responsa na favela aí, mano. Falei pro Paraíba ficar lá em cima. Por quê, ô Bahia? Porque, mano, parecia uma VT, porque você lembra que esses dias, mano, andou passando as viaturas aqui dentro da favela, né, meu mano? Esse dia a rota tava aqui dentro, parceiro. É mesmo? A rota. Tô falando. É Maria, parceiro. Mas, ei, tá ligado, meu mano? Sim. Então eu mandei o Paraíba já ficar lá na mó responsa. O Ferrari fica lá na loja lá embaixo. Você e o Ferrari, tá ligado? Vamos ver se esse é o menor responsa aí. Pode crer, pode crer. E o Pretinho e o 03, mano, tá na responsa da gerência ali de cima ali, mano, da outra bica. Isso mesmo, isso mesmo. O mano tá ligado, é de frente também. Não, o bagulho vai ser o seguinte, eu vou ter que descer pra baixada daqui uns dias, tá ligado? Como tá de lá, de... Aí eu vou deixar esse menor e o Ferrari aí pra ver o que os caras arrumam aí, mano. Demorou? Então você vai ficar na responsa lá do litoral lá pra nós? É, é. Tô ficando lá no litoral, parceiro. Deixa eu, vamos correr lá embaixo lá rapidão lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra esse moleque aí. Mas será que ele é a responsa mesmo, parceiro? Ah, eu não sei, parceiro, moleque novo, tá ligado, parceiro? Já passa o rádio. Fala pros caras tirarem as quadras de moto aí depois pra não arrastar a nós, mano. Demorou, demorou. Logo é o seguinte, moleque novo tem que ver se não é emocionado, né, parceiro? Entendeu, meu mano? Tem ideia pra trocar, vamos lá ver lá, parceiro. Vamos encostar aqui, já estamos chegando. Ah, isso mesmo. Mano, a bica é longe, parceiro. Monta escadão, parceiro. Meu Deus do céu, boqueta demais. Aí, o 03 arrumou a piscina da crowd aí, mano? É, ele colou, ele voltou aí e colou com a língua, parceiro. Não deixa ele ficar lá, não. Cara, ele tá descendo, meu mano? Tô, tô. Olha lá, o menor já tá lá, já, parceiro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, o menor tá de PT e tudo, mano. Então, pode parar, parceiro. Vamos conversar com ele aqui, bai. Ê, Ferrari, forte, meu mano? Boa, parceiro, tranquilo? E aí, esse daí que é o menor? Esse aí mesmo, parceiro. Ô, meu parceiro, um forte abraço aí, da minha fad. Coloca seu vulga aí. É, mano. Vulga é noite, parceiro. NTH, Mandrake, o que você quiser chamar, entendeu? É isso mesmo, meu parceiro. Tô começando o crime agora, entendeu? Eita, eita, rapaziada. Olha o civil aí, ó. Olha o civil aí, ó. Aplica mais um dos caras. Corre, corre, corre. Deu ruim, parceiro. Deu ruim, parceiro. Corre, Bahia. Manda nos caras. É civil, parceiro. Vai, 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 vai. Vai, Tico. Corre. Vai, vai, Bahia. Só na favela, parceiro. Vou meter, Martão. Vou meter no macho, parceiro. Nossa, meu mano. Vem, 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 vem. Vem, vem, Ferrari. Vem, vem. Vem, vem. Olha lá, olha lá, os caras, olha lá. Nossa senhora. Manda nos caras. O Tico já meteu no macho já, parceiro. Vambora, vambora. Manda o Tico correr pelo... Mano, vai perder só aquela carga lá, parceiro. O moleque é liso, hein, parceiro. Já pulou. Moleque é bom, moleque é bom. Aê, mano. Nossa. Vem, vem na casa. Manda nos caras, manda nos caras, parceiro. Nossa, olha isso, tio. Cai aqui embaixo, parceiro. Tá escutando o Bluetooth aí? Tão escutando. Cai dentro da árvore aqui também. Ai, pote, acabe... Já passa a rádio pros moleque aí, pra todo mundo, parceiro. Nossa. Manda o civil ali, ó. Vai, vai, suas coisas ruins. Nossa, mano. Morreu, morreu, parceiro. Mano, corre pro meio dos matos, parça. Ô, louco. Meu Deus do céu, mano. Cadê o civil, parceiro? Espera aí, espera aí, eu, parça. Tô fazendo o meio do mato, mano. Olha lá, baía. Olha lá, baía. Lá embaixo, lá, baía. Aplica nos caras, parceiro. Tô mandando, tô mandando, Watson. Ó o civil aí, ó. Ó o civil subindo aí, ó. Ave Maria, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Deu ruim, deu ruim, parceiro. Já dá um sub no pretinho, mano. No pretinho, no 0,13, mano. Caramba, mano. Mota os caras aí fora. Parça, corre, 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 mano. Vambora, vambora, Ferrari. Vambora, Ferrari. Vem, vem, Ferrari. Vem, Ferrari. Vambora, vambora. Vem, Ferrari. Passa a mão na civil. Vai, 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 parceiro. Vai que eu tô trocando lá embaixo, vai. Vai, suas coisas ruins. Vambora, cara. Tira a cara, rapaz. Vai, vai, deixa eu pegar aqui, mano, pra eu não perder as motos. Vai, 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 vai. Vai, pega subindo, pega subindo, pega subindo, meus parceiros. Vambora, vambora. Que bote da civil, meu parceiro. Mano, quando os caras adivinhou, mano. Nossa, parceiro. Nossa, parceiro. Vamos encostar lá em cima, lá, mano. Nossa, parça. Tô tremendo, mano. Ainda bem que não foi muita coisa. Encosta aqui. Nossa, parceiro. Mano, vamos encostar lá com 0,13, com o pretinho, mano. Vamos lá, vamos lá. Tô tremendo, viado. Bagulho foi louco, hein, mano. Quase que o mané vai pro xilindró, mano. E o menor correu? Cê é louco? Moleque é eliso, parceiro. Moleque pulou, só pulando os teados. Foi embora, parceiro. Mano, ele é bom, ele é bom. Estudiu, mano. Aê, passa a rádio aí, mano. Manda geral encostar ali na casa, ali em cima, ali, tá ligado? Naquela goma. Isso mesmo. E aí, rapaziada. Encosta no QG dos malocos aqui em cima, aqui, certo? Na s*** da biqueira aqui. Encosta. Moio, moio. A civil tá na quebrada. Aê. Tem só na rádio aí. A civil tá na quebrada, certo, parceiro? O que eu tiro, pai? O que eu tiro? Qual que é da fita? Bagulho moio, meu mano. Bagulho moio. Demorou, demorou. Vamos lá, vamos lá, Bahia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, parça. Nossa, mano. Que B.O. Oi, aê, família, mano. Mandei reunir todo mundo aqui em cima aqui, parça. Sobre o bote que nós tomou aí da civil aí, mano. Bagulho, cê é louco. Não deu muito prejuízo pra nós, mas tá ligado, né? Perdeu uma mercadoria, né, mano? Bagulho é foda. Perdeu quanto aí, mais ou menos, parceiro? Ah, perdeu o quê, mano? O que que tinha lá, Ferrari? Tinha dois tijolos, mano? Acho que eram dois tijolos, parça. Dois tijolos de M, tá ligado, Z13? Mas, parça, perdemos um tijolo aí, entendeu? Então, Bahia. Tá ligado, mano. Bagulho é foda, mano. Foda. Foda, Bahia, é foda. Foda a caminhada aí, cuzão. Mas tá ligado, mano. Vamos pegar uma lotérica. Tá ligado. Ô, parça. O bagulho é o seguinte, isso aí foi fita dada, parça. Pode falar. Foi, Bahia. Acho que foi fita dada, parça. Pô, o Arclanco é quase uma caloria pra abrir a loja, civil chegou. Ou também tem a paisana, tá ligado, meu mano? Tem investigador aqui na favela. Vamos ficar espetinho do mundo. E o Pedrinho aqui. E aí, Tiquinho? E aí, parceiro? Meu vulgo aí é Tico, certo? Aí, rapaziada. Tá ligado, tô na correria aqui, na quebrada, fazendo uns corre por moeda. Tô começando no crime agora, entendeu? Mas nós já tá pegando a visão daquele jeito. Tá na disposição pra fazer um... Na disposição, parceiro. Se for pra vir aí, nós vai fazer, parceiro. Se for pra vir aí, nós vai fazer, parceiro. Se for pra vir aí, vai ficar lá na loja, ele e o Ferrari, tá ligado? Demorou. E aí, Tico? O que você fez pra sair fora do civil lá embaixo? Ah, tá ligado. Os caras já pulei no barraco ali da Cláudia e já saí. E aí, parça, mentiu em marcha. Já saiu o cavacão mesmo, parceiro. Tá ligado, tá ligado. Tamo no corre aí, parceiro. Deixa eu ver esse revólver seu aí, corintiano. É, dá atenção. Isso aí foi a moeda que me deu, parceiro. Dá atenção. Moeda é só parceiro? É, meu parceiro, tá ligado. Logo meu padrinho aí do crime, entendeu, parceiro? Entendi, meu mano. Ele que batizou. É. Demorou, mas aí a favelona tá linda, hein, mano. Graças a Deus aí ninguém foi pego, só perdemos aí mesmo. O dia tá linda. Noite linda, parceiro. Mas aí, não foi muita coisa que nós perdeu, mano. Mas tá ligado, sempre é bom preservar pra não perder, né, mano. Ok? Querendo ou não, nós tomamos um prejuizinho. Mas não foi dos altos, não. Não, mas é isso mesmo. Os caras acharam que nós tomamos aquele prejuizinho grande, mas não foi, não. Os caras não pegou ninguém, só pegou essa mercadoria aí mesmo. Certo, meus mano? Certo. As contas agora vão fechar, meu parceiro. Pode confiar em nós aí, que nós vamos fazer um, entendeu? Demorou, irmão. Dependendo do jeito que você for, a gente vai subir pra gerente já, certo, tio? Ah, é isso mesmo, meu parceiro. Tá ligado. Fechou, então, rapaziada. Vamos com cada um aí pra sua goma, aí eu vou tá tomando uma ducha e tirar um descanso, certo? Tamo aí, meus irmãos. Forte abraço, hein? É nóis. É nóis. Bate de frente pra tu ver que eu sou de verdade. Bate de frente.